Música Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 235 do nosso podcast, eu sou a resenha agora quase mensal de MMA, Renato Ribello abrindo alas para falar sobre o UFC 239, o futuro, contornos interessantes de alguns dos seus principais participantes e perguntas quentes. Queremos saber a verdade sem rodeios e para me ajudar com esse assunto eu tenho ele, Rodrigo Tanúrio Trepidante de Niterói, nosso jornalista de Nikit, o Luiz Roberto do MMA. Como vai, querido? Iri, falei, brothers. Ó, você já viu que o Iri já deu até uma desafinada aqui porque a comemoração foi muita, Renato. Tivemos um evento maravilhoso de cabo a rabo, então assim, ainda te digo mais. Para mim foi um dos melhores eventos que eu vi e de longe o melhor aí desse ano. Então a animação aqui para destrinchá-lo é muita, meu amigo. Temos ele também, o galã do MMA, André Azevedo, nosso querido narrador do canal Combate. Quanto tempo, André? Está sumido. É, verdade, cara. Estou na área aí, pô. Você sabe onde me encontrar, tem meu número do WhatsApp, sabe onde eu moro. É um prazer estar aqui de volta no sexto round. Um abraço para a galera que nos acompanha por aqui, os padrinhos, a galera toda amante do MMA. E, poxa, um fim de semana de gala, né? O UFC 239 bombando e o Brasil campeão da Copa América também, né? E no final do programa, o André falará uma teoria sobre espaço, tempo e relatividade que ele aprendeu em Dark, né, André? Cara, que sério, hein? Só digo isso, uma série mind-blowing. Podem assistir. Eu estou querendo voltar para 97 e cochichar um segredo sobre o Renato do passado, hein? Será que existiria sexto round? Olha, eu acho que sim. Acho que existiria. E com algumas mudanças, é claro, né? Porque sempre se pode melhorar. Ah, o Lucas Rezende e o Lucas Carrano estavam fora, com certeza. Com certeza estavam fora do Paris. Isso que eu ia te sugerir, inclusive. Uma série muito boa que me fez pensar sobre a minha existência, filosoficamente sobre a existência humana, cara. O negócio é profundo. Desde que eu era pequeno, eu sofri bullying, com a minha orelha, era gago. Mas vamos falar do que interessa. O que interessa, meu querido Tanuri, é o UFC 239 do último sábado. Luke Rockhold, rapaz, caiu para o Ian Blachowicz. Dana White disse que ele teve o maxilar fraturado pela segunda vez na carreira, né? E ele que já tem um problema crônico na canela, teve que fazer um tratamento na Alemanha, uma coisa meio doida. Dana White já está falando que não quer mais ver o Rockhold lutando de novo. E aí a gente já vê, cara, como você subestimar um adversário no MMA pode desencadear uma cadeia de eventos, né? O cara fez pouco do Michael Bisping, depois do Yoel Romero e depois agora o Ian Blachowicz. E pode ser muito bem que sua carreira tenha acabado, né? E já tinha pelo Victor Belfort também, antes, foi até o primeiro. Verdade. Na estreia dele pelo meio pesado, muita gente achava que ele poderia render, inclusive eu. Eu estava achando que ele ia achar a categoria dele e pode já ser fim da linha, rapaz. Você acha que acabou por Rockhold? Foi feio, né, André? Pois é, né, cara? Como dizem por aí, a bola pune, né, Renato? É complicado, né? Eu também estava com uma expectativa alta para essa estreia dele nos 93 quilos. Ele que é um cara que é completíssimo, né? Bom de chão, bom em pé, o cara que é bom de quedas. Então, eu estava com uma expectativa boa para ver como ia ser no 93. Eu achei que ele entrou no 93 quilos muito forte. Ficou forte até demais. Eu fiquei assustado com a hipertrofia do bíceps dele, cara. O cara estava muito forte. Eu senti que o... Ele até começou... Estava vascularizado, né? Extremamente vascularizado. Eu senti que ele entrou com força, trocou força ali com o Blachowicz, mas logo cansou. E aquela porrada que ele tomou no final do primeiro assalto foi providencial para o fim da luta, no meu entender. Ele voltou, ele saiu para o intervalo do primeiro para o segundo round tonto, sentindo aquela pancada. Já voltou meio mole, aí o Blachowicz não perdoou. Uma pena, uma pena. Estava postando minhas fichas nele. Acredito que se ele vencesse o Blachowicz, ia direto para uma disputa de cinturão contra o John Jones, que no caso venceu também na noite. Mas com essa derrota, se não parar de lutar, vai dar bons passos atrás. Eu acho que ele deve rever nesse ponto da carreira dele mesmo. São muitas guerras e duas vezes com um maxilar fraturado. Tem uma boa carreira fora octógono, o cara é modelo, ganha dinheiro com isso. Se bobear, ganha até mais dinheiro do que ganha lutando. Não se machuca. Ele é modelo da Hoff Lauren, oficial. Cara, internacional. Você imagina o caminhão de dinheiro que um cara desse ganha. Ele é exclusivo, ele não ganha para fazer uma campanha. Ele ganha por mês, cara. Não sei se é por mês, mas ele ganha uma grana para ficar dois anos com a marca, por exemplo. Ele não pode fazer propaganda para Calvin Klein mês que vem. Ele tem um contrato com a Hoff Lauren e até uma forma dele aumentar esse tempo, essa longevidade como modelo, evitando tomar soco na cara, né, bicho? Porque daqui a pouco não tem Photoshop que dê jeito, né, bicho? O cara fica deformado. Você pode ver os caras aí que eram bonitos e tão feios. É gato, então, André? Pô, gato não, cara. O cara é um gatão, né, cara? O cara é um galã. Pô, ele é nível Hollywood, pô. Vascularizado, então, 93 quilos, pô. Tá de brincadeira, né, pô. Tá estranho, tá estranho. Ô, Tanuri, você que é fã número um do Rock Road, por favor, palavras bonitas. O cara, ele também não é dos... Ele tem 34 anos ainda, né? Ainda tem, teria tempo ainda para tentar se redescobrir no MMA, mas não é dos mais frequentes, né? Fez uma luta de 2015 até hoje, ele fez, em média, uma luta por ano. Mas você, por favor, palavras amigáveis para Rock Road levantar a cabeça. De forma alguma, de forma alguma. Se tem um cara que eu nunca vou desejar boa sorte, é ele. Ainda te digo mais. Eu achei que foi um papelão pior, por quê? Isso relembrou realmente o que aconteceu todo naquela semana contra o Bisping. Porque aqui, na pesagem, na pesagem não, na encarada, a primeira encarada que eles fizeram, ele ficou olhando o Barrovic, cara, de cima a baixo, numa nítida tentativa de menosprezar o cara, diminuir. Então, assim, tanto em questão de habilidade, quanto em questão de vestimenta mesmo. Então, assim, eu adorei o que aconteceu. Porque, e ele já estava falando muito, porque, geralmente, a gente tem aquilo. Ele era um top dos médios, até chegou a ser campeão, e aí subiu de categoria, pensando o quê? Que como os meios pesados, eles são menos técnicos, né? E é uma categoria menos popular, não tem tanta gente ali, o caminho ia ser mais fácil. Enfrentar o Ian Blakovic, que é um cara, não é um topzão, mas é um porteiro, é um cara que, se você passa por ele, você vai ter um bom posicionamento ali. Ele pensou, pô, vou vencer aqui, vou ficar muito bem na fita. E aí, amigo, já tomou um atraso, né? Por quê? Viu que a força é diferente, e assim, e a autoestima, você enfrenta um cara que você não julga ser um dos tops da categoria, e já ser nocauteado brutalmente por ele, como é que você vai ficar agora? E ele é um cara que vive dessa arrogância? Como é que vai ficar o mental dele? Ele é um cara que não parece ter um mental muito bom. Então, dificilmente, ele já luta há pouco, ele não é tão frequente assim. Então, uma derrota com essa, porque uma coisa, você perder nocauteado por Vitor Belfort, por El Romero, né? Teve a zebra com o Bisping. Essa é uma outra zebra. É uma outra zebra. Ninguém poderia imaginar, ah, você vai ser um nocauteado brutalmente pelo Blakovic. Não, você poderia imaginar ele sendo vencido pela decisão. Agora, nocauteado dessa forma, na estreia, não sei, cara. E eu, sinceramente, eu fico muito assim, porque ele é um cara, o André falou, ele é muito completo e é mesmo, mas a questão dele é que o jogo de mãos dele, ele nunca foi tão confortável. A gente via que ele em pé, se não fosse com chute na mão mesmo, ele não ia nem o que resolver. Então, tá aí assim, vai ficar nesse limbo. Eu confesso que o Dana, apesar de eu não gostar do look, eu acho que o Dana foi muito além. Acho que foi muito, ah, foi muito de momento essa decisão dele. Mas eu não ficaria surpreso também não, cara. Agora, é um cara muito arrogante, né? A galera gosta de ver isso, de caras arrogantes assim, caindo dessa forma. E ele tem estilo pra cair. Essa é verdade. Acho que você está recalcado, porque ele foi na sua musa Demi Lovato, hein? Ainda foi traído, hein? Mas beleza. Oi, meu querido André, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o tal do Jesus das Ruas batizou, crucificou o invicto Ben Askren, que perde pela primeira vez em 20 lutas no MMA de forma chocante, nocaute mais rápido da história do UFC. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o Dana White não anunciou, né? Falou, ah, o Jorge Magidão está com o Tyroshot da categoria. Mas é inapelável, né? Não tem contrafatos, não há argumentos. Como o Kobe Covington vai fazer melhor contra o Rob Lawler e tirar esse Tyroshot da mão de um cara que batizou o Darren Till e Ben Askren dessa forma, né? Apesar de não ter anunciado, talvez não, o ponto alto desse evento foi o que o Magidão fez, né? Ler que o Ben Askren ia entrar já de cabeça baixa para a queda e correr o risco, né? De passar o primeiro round inteiro por baixo do Ben Askren tentando um movimento como esse, né? Tá com... Inclusive viralizou a reação do Adesanya, algumas reações para essa ajoelhada, né? Talvez tenha sido o maior vencedor dessa noite, né, André? Não tem como parar isso. Pode-se dizer que foi a vingança do Jesus, Cristos das ruas, né? O Jorge Magidão contra o Judas Iscariotes, Ben Askren. É isso, né? A vingança ali, né? Cara, a traição do Judas no Jesus. Não teve a traição? O Judas não traiu o Jesus? Agora o Jesus das ruas se vingou no falascrão lá, né? Pesado, hein, André? É, cara, sensacional. Uma vitória mais rápida do UFC. Já viralizou hoje mais cedo, enquanto a gente está gravando esse podcast, o Jorge Masvidal treinando essa ajoelhada voadora com o Paulino Hernandes, que é o treinador de Muay Thai da American Top Team. O Mike Brown botou nas redes sociais, que é, inclusive, um treinador do ABT. Tá, pô, show de bola, show de bola. Já estava avisado que ele ia começar com essa ajoelhada voadora. Ele já tinha falado, ó, vai começar. O Masvidal vai começar com essa ajoelhada voadora aí. E, pô, o malandro lá já vai naquele instinto, né, cara? O jogo dele é esse. Entrar de double leg. Então, ele já faz aquilo como um movimento involuntário, né? O que o cara tem é pra isso. Eu não acho que telegrafou, não, Tanuri. Eu acho que foi uma infeliz coincidência. Porque o Masvidal já entrou no octógono, assim, vou dar uma joelhada voadora. Independente do que o cara vá fazer. Ele ia pra cima. Tipo aquela voadora do Verdun. Ele foi de joelhada voadora. Foi muito feliz, né? Porque também pegou no lugar certo, na hora certa. Qualquer centímetro pulado, de repente, não tinha pego daquela forma. Bicho, entrou em cheio ali no... O meu pai diria que entrou no centro dos cornos, né? Meu pai que gosta de falar essas coisas. Entrou ali na cabeça do Ben Asco. E o Ben Asco vai ter pesadelo. Ele vai sonhar com o Masvidal pelo menos uma semana. Teve até uma câmera, uma câmera em câmera lenta. Mostrou exatamente o caminho do Masvidal. A cara que ele tava fazendo. Tipo assim, ele meio que... Sabe quando você tem a certeza que vai dar certo? Quando ele abaixou o Asco, o Masvidal teve a certeza, cara, de que ia ser um nocaute. Foi muito bonito esse movimento em slow motion ali que o UFC mostrou. É o cacute, né, André? O cara faz, durante 25 anos, o mesmo movimento, né? Quando ele tá em perigo, o automático pro Ben Asco em abaixar a cabeça, né? Claro, com certeza. Na hora ele deve ter pensado ali. É o automático que você falou, o cara nem pensa. E assim, o cara vem correndo pra cima de você. O que ele vai fazer? Vai andar pra trás? Vai fazer o quê? Não, vai botar pra baixo, que é o que ele sabe fazer, claro. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o disputa de cinturão, como então pega o Lawler em 3 de agosto. Eu acho muito difícil o Masvidal não ter uma disputa de cinturão. Porque o Ben Asco em... Pra mim, já boletou. Pra mim é no contas. É, você acha que... Porque o Coveton tem aquela pecha de ser o campeão interino. Porém, ele vai lutar com o Lawler. Se ele venceu o Lawler, pô, o Lawler perdeu pro Asco em... E o Masvidal ganhou do Asco. Então, assim, não faria sentido. Mas, Renato, você ter o feeling, você boletar, você achar que vai ter, é diferente do careca fazer acontecer. Esse é o problema. A gente vai pensar, André, a gente vai pensar o seguinte, é demanda, né? Quem instiga mais, eles são amigos, né? O Kobe Covington e o Jorge Masvidal são parceiros de treinos, né? Então, provavelmente, eles não vão engajar num trash talk público entre eles. Mas, eu acho o seguinte, esse evento, ele foi um dos mais vistos, se não o mais visto do ano. Um dos mais comprados. Então, tava o mundo inteiro assistindo, esperando o John Jones, a Amanda com o Holly Homme, o Marreto e tal. E aí, o cara roubar o show dessa forma perante o público e viralizar nas redes. E outra coisa, ele falou dentro do octógono, ah, eu não sou bom em promover lutas, né? Se você quer violência, você me chama. Se você quiser alguém pra fazer post no Instagram, fazer boa coletiva de imprensa, de repente, é outro cara. Meio que zoando o amigo dele, né? É... Mas, ele é muito bom de promoção. Muito bom de promoção. Porque ele gerou uma controvérsia, comemorando, né? Imitando o Ascran se debatendo no chão, que irrita a gente, traz também notoriedade, né? Nossa, que babaca, não sei o quê. Faz com que as pessoas tenham uma emoção em relação a ele. E ele fala, ele se expressa relativamente bem. Depois, ele falou... Bem, né? É... Bom, quer dizer que a gente pode falar o que quiser sobre a mulher do outro, religião, não sei o quê, e fica por isso mesmo? Não. Se você falar certo tipo de coisa, você tem que sofrer a consequência que, no caso, além de ser nocauteado, é o sacaneando depois. O jogo é esse. Ele não para, né? Ele não para... Falador passa mal, né? Falador passa mal, né? É isso que ele fala, né? Talk shit, get hit, né? Fala merda, apanha. E outra coisa, ele popularizou a expressão three pieces and a soda, né? É um combo de três pedaços de frango e uma soda. E ele disse que o Asken levou o bufê completo no sábado. Então, ele está ganhando carisma, atração com os fãs. Eu repito, eu acho que ele boletou. O Kobe Covington, mesmo ganhando o Rob Loller, vai se atrasar. Mas, claro, é a minha opinião, o Dana White é outra cabeça, outra centena. E acho que o Mas Vidal merece, né, cara? Merece a chance de disputar o cinturão depois desse nocaute, então, né, o Tanu? Está pronto, né? E olha só, vamos pensar aqui, como é que é o casamento com o Camaru Usman? O Kobe Covington é um wrestler. Ele e o Usman são dois wrestlers. Agora, o Mas Vidal é um nocauteador visceral. Então, enquanto essa luta estiver com o Usman em pé, o Usman corre grande perigo. Entendeu? Então, fica, de repente, até um casamento de estilos um pouco mais excitante do que o Kobe Covington, que é outro wrestler, né? Mas, enfim, estou só aqui defendendo um caso. Diga, Tanu. Agora, e engraçado, porque a trajetória do Josemars Vidal, você nunca poderia imaginar que ele fosse se tornar um top dos main meds. Nunca, nunca. porque nos leves mesmo ele já tinha uma certa dificuldade. Ele não era um top 10. Ele chegou a ser um top 15. No máximo, um top 10. Nunca passou daí. Agora, você imaginar que ele fosse ter um sucesso desse numa categoria de cima repleta de wrestlers, eu acho que é uma coisa surpreendente. Agora, a gente também só não pode esquecer tudo bem que ele brilhou, realmente, foi o personagem desse evento. Que ele também teve uma treta recente com, acho que foi com o Leon Edwards, que teve até agressão fora do octógono. Então, assim, o nome dele já era meio que falado, porque ele tinha vencido o Darren Till na Inglaterra. Sabe o que ele está virando? Então, ele já estava bem... Ô, Tanuri, sabe o que ele está virando? Ele está virando um novo Nick Dias. É. O cara, assim, é... Ele é tão bad boy quanto. É, bad boy, malandro das ruas e tal. E a carreira dele... Tem a mãe das ruas, exato. É cheia de altos e baixos. Ele tem 34 vitórias e 13 derrotas. É um cara que começou lutando no quintal, lá com o Kimbo Slice, né? Então, é daqueles caras de tentativa e erro. Então, ele caiu, levantou, perdeu, foi a nossa... E agora, de repente, ele está chegando no auge. Para quem não lembra, ele nocauteou em sequência o Jake Allenberger e o Donald Cerrone. Depois, perdeu para o Damian Maia, perdeu para o Stephen Thompson e nocauteou agora o Darren Till e o Ben Askren, né? O Dana White disse que ele sempre foi um cara... Perdeu a versão dividida para o Damian, né? Sim, sim. O Dana White disse que ele é um cara extremamente talentoso, mas que ele não se esforçava muito nos treinos. Então, de repente, o caso de agora é ele ter se despertado, né? Pois é. E esse lance que você falou faz muita diferença. Ele é um antipromotor que, por ser um antipromotor, acaba promovendo muito bem. Porque o interesse dele em promover é fantástico. E isso aí é dele mesmo, cara. Não é de agora, assim. Já é de muito tempo que ele dá entrevista antes das lutas e ele vive falando. Sempre falou isso. Fala, cara, eu odeio dar entrevista. Eu acho um saco. Não tenho paciência para vocês. Eu tenho que ir lá lutar e tal. E até esse tipo de entrevista vocês podem procurar entrevistas antigas do Márcio Vidal quando ele usava aquela barba sem bigode e o cabelo raspado que ele falava disso já. Ele sempre foi um cara que nunca teve saco para esse negócio. Não é de rede social, nem de porcaria nenhuma e faz esse barulho interessante, né? Nas provocações. É o cara que eu sempre gosto de assistir lutando. E o Ben Asken? Como é que ele fica depois desse trauma, né? Desses cinco segundos do inferno, piores cinco segundos da vida dele. Um cara que estava invicto, acostumado a ganhar. Será que ele vai mais para o lado do competidor? Bom, eu vou competir, vou tentar de novo, tentar de novo, né? Que é uma mentalidade do wrestling americano, né? Do longo prazo. Ou pode ser demais para ele? Ele que não é mais jovenzinho. Se eu não me engano, tem 35 ou 36 anos. 34, desculpa. Talvez a gente não veja mais o Ben Asken, será? Não, eu acho que como o Leão, ele sempre foi um competidor de alto nível, eu acho que ele vai querer ainda se testar. Porém, eu fico preocupado porque é o seguinte, ele fez duas lutas no UFC, essa foi a segunda. A primeira contra o Rob Lawler, ele venceu. Porém, ele foi castigado de uma forma que deu até pena antes dele achar aquela finalização. e essa daí, eu não preciso nem dizer a quantidade de dano que ele acumulou só nessa ajoelhada. Então, assim, é um cara que tem que se cuidar porque o MMA é muito violento, é um esporte violentíssimo. Ele já tem 34 anos, foi a segunda luta que ele sai muito machucado. Eu tenho certeza que ele vai querer continuar. Só que para um cara que não tem, eu acho que ele meio, o Asken, ele paga meio pelo ótimo wrestler que ele é. porque ele vai depender, ele vai usar o ponto forte dele. Beleza, mas se isso não entrar em cena como não entrou e como não estava entrando também contra o Rob Lawler, em pé, cara, ele vai sofrer muito porque ele é um cara que não tem desenvoltura alguma na trocação. Então, eu fico muito preocupado com ele, cara. Se esses danos aí vão ficar em duas lutas e ele já foi alvejado dessa forma, quem dirá mais para frente? Então, assim, tem que tomar cuidado agora. O Dana White, ele meio que conseguiu, né? Porque o Dana White, ele nunca foi um cara tão fã assim do Ben Asken. Então, agora, ele meio que botando aí, meio que afastado oficialmente, acho que deve estar rindo aí por último. Mas eu fiquei preocupado, sim. Eu acho que ele não vai aposentar, mas eu acho que vai ser meio que, vai ter meio que um traumazinho, com certeza. E fiquei sabendo aí que ele já tomou duas caixas de Neuzaldina hoje, pra dor de cabeça. Rapaz, eu estou vendo aqui a reação do Joe Rogan e do Paul Felder e, assim, não é nem de euforia, é de preocupar como se alguém tivesse morrido, né, cara? Morreu, né? É. Bizarro. E pior que eu dei uma tuitada antes da luta, eu falei, porra, tomara que esse falador tome um sarrafo aí do... Sentiu mal, né, André? Vai pro teu carro. Uma preta de quintal. Falei, morreu. Falei, puta que pariu, matei o maluco. Vai pro carro. Porra. Que boca, cacete, cara, tomou uma porrada. São Pedro, já está na conta lá de São Pedro, André, nos prós e contras, já foi pro contra essa aí. Mas olha só. Morreu, morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem, Renato. É isso aí. Mas eu só tenho um objetivo. Vai ser campeão novamente. Vai vencer. Esse merda. Ó, gente, Amanda Nunes, nocauteou Holly Home, com 4 minutos e 10 segundos do primeiro round. Vela e caixão preto também. Maior lutadora da história do MMA, também, no contest. Duas grandes questões. Uma pro Tanuri, uma pro André. Tanuri, a Amanda segue lutando? Bota esse legado em risco ou vive desse status pro resto da vida? Ela tinha falado que queria parar cedo e tal. Por exemplo, se ela fizer uma revanche com a Ciborgue, é uma luta muito dura. Se ela perde, de repente, a Ciborgue volta a ter esse status, né? Então, você acha que a Amanda segue lutando? O Dana White disse que ela quer revanche com a Ciborgue e a Ciborgue também diz que quer. É só uma questão dela renovar o contrato ou não com a UFC depois da próxima luta dela, né? Que já está marcada. Ah, tem que seguir lutando, né? Tem que seguir. Acho que até ela está meio que cercada de pessoas que querem ver lutando, o treinador, a mulher, os fãs. E ela tem essa motivação. Acho que ela falou meio que da boca pra fora. Ela vai querer lutar sim. É a que está mandando no pedaço. Pra mim, ela já era a maior lutadora da história do MMA. Porque o cartel dela já era muito bom e agora você botando a Holy Home ali só engrandece. Pô, ela disse duas vezes a Valentina. Ela é a favorita contra a Ciborgue na revanche? Sim. Pô, pelo que ela fez, eu com certeza. Acho que vai ser uma luta mais dura. Mas o pior já passou. Ela já meio que conhece a Ciborgue, já conhece a força, já tem uma estratégia. Então, assim, isso vai depender muito mais de como a Ciborgue vai vir, como é que vai ser o efeito da derrota na Ciborgue. Mas eu acho que a Amanda, cara, vai muito mais confiante. e eu acho que o pessoal não gosta muito do jeito dela, mas eu acho que ela sabe muito separar as coisas. E eu não vejo ela sendo chata, uma personagem chata. Pelo contrário, eu gosto muito dela, acho ela vocal, que é isso mesmo, os brasileiros, os atletas da minha tem que ser mais vocais. Então, assim, acho que ela está certíssima, cara. E para mim, eu vou nela de novo. A confiança é total nela e acho que na revanche vai ser pior para a Ciborgue do que para a Amanda. O André, o Dana White disse, ele foi perguntado na coletiva de imprensa por que o UFC não promovia tanto a Amanda ou por que a Amanda ainda não era uma grande estrela, porque o currículo dela é incomparável entre as meninas. E ele disse mais ou menos que pessoas diferentes demoram tempos diferentes para pegar. Ele disse até que o Chuck Liddell era anônimo até nocaute ao Tito Ortiz e que depois daquilo virou o fio e tal. Tem aquele lance de que todo o Mohamed ali precisa de um Joe Frazier, precisa de ter um rival. e a Amanda de repente não tem essa pessoa. Por que a Amanda ainda não é uma estrela no Brasil? Ela não é a pessoa mais carismática do mundo, mas tem outras pessoas que também não são, que tem mais tração. O que você acha que falta pelo menos para o Brasil abraçar a Amanda? É uma questão de tempo ou é uma questão da pessoa? Olha, eu acho que é um coquetel, é um combo. Um, o pouco carisma que ela tem, isso é um fato. Dois, ela já mora há muitos anos lá nos Estados Unidos. Então, dificulta um pouco essa identificação com o público aqui no Brasil. É tipo o jogador de futebol que nem jogou no Campeonato Brasileiro e está na seleção, mais ou menos? Isso, tipo isso. Tipo o Messi para os argentinos, que joga desde criança lá no Barcelona. Sabe, o cara é ídolo mundial, o melhor do mundo, só que não tem aquele carinho, aquela coisa do fã, aquele lado afetivo muito desenvolvido. Então, eu acho que tem esses dois pontos. E tem um terceiro ponto, Renato, que infelizmente é a verdade, o MMA feminino não tem o peso do MMA masculino. Ainda é um esporte machista e isso deve ser quebrado. Infelizmente, as pessoas valorizam mais as lutas masculinas do que as femininas, apesar das mulheres darem lutas, na maioria das vezes, bem melhores que as dos homens. Muito melhores do que muitos homens. E a Ronda? A Ronda era a atleta mais bem paga do UFC, dos dois gêneros, quando ela atuava. Tudo bem. Aí você pega essa equação, esse combo que eu te falei, você está falando, eu estou falando de uma ponta. Só que a Ronda tinha esses três, os dois primeiros pré-requisitos, assim, absurdos. Uma mulher super carismática, uma campeã americana, de olímpica, não campeã olímpica, mas participou de Jogos Olímpicos no judô, já tinha todo o carinho do público, você entende? Será que a beleza entra na questão, você acha? Também, a questão da beleza, tudo. Então, assim, é um mix, é um mix. E acho que é bem por aí, cara, não tem muito segredo, nem muito mistério, não, a gente só precisa parar e analisar as coisas e não ter medo também de falar, né? Você pode ter, rolar um preconceito por ela ser homossexual, existem certas coisas que se botam no combo, né? Mas pode ser também uma questão de tempo, pode ser que ela realmente não esteja mais, por exemplo, o José Aldo, ele nasceu, ele está aqui no Brasil, então vai mais para o programa de televisão, né? Tem mais exposição a patrocinadores nacionais, a um mercado aqui. O cara tem aquela coisa com o time dele, de coração, o Flamengo, o cara vai para a galera, o cara joga futebol aqui na praia do Flamengo, então é muito próximo. Tudo isso ajuda. A Amanda, quando ela fala, ela usa algumas palavras em inglês quando ela está falando português, né? Porque é normal, a esposa dela é americana e ela fala inglês o dia inteiro, então existem muitas coisas para explicar, mas eu acho que o mais importante é que a Amanda realmente não é uma figura com frases prontas, frases espertas e tal, tem muitas coisas, não é ciência exata, né, André? Não é matemática? Não, não é, não adianta só a pessoa chegar lá e enfileirar todo mundo, bater em todo mundo, ser a melhor lutadora do planeta de todos os tempos, ser campeão em duas categorias. Cara, ela é o concurso, não tem o que falar dela, ela é a melhor de todas, eu acho que ninguém vai bater. Demetrio Johnson está aí para provar, né, que não basta só vencer. Exatamente. Você viu que agora, você viu agora que ela derrotou a Rony Home com um chute forte, com um ponto forte da própria Rony Home, que é um chute em cima. Então, assim, é muito precificado, ela é muito oportunista, cara, eu não tenho, cara, eu não tenho o que dizer uma crítica dela enquanto lutador, eu gostaria até de entender o que os haters, eles têm para falar, porque acho que cada dia, cada luta dela está sendo um dia ruim para eles terem motivo para odiá-la. O hater não tem um motivo para odiar o Tanuri, o hater não tem um motivo para odiar, ele se odeia, então ele vai odiar qualquer pessoa que tenha sucesso, minimamente mais sucesso que ele, não tem nada... Está profundo, vou te chamar de André Pressal agora. É um troço que é até inconsciente, o cara odeia porque alguma coisa ele não agrada e ele passa a odiar, ponto, não tem explicação. Pensa pelo ângulo seguinte, quem foi o atleta mais famoso, mais da história, que o Brasil já teve no MMA foi o Anderson Silva, provavelmente, pode dizer isso? Sim. Imagina o Anderson Silva, campeão, peso médio, que foi o campeão dele, campeão meio pesado, nocauteando o John Jones no primeiro round e imagina como ele seria no Brasil, porque é mais ou menos isso que a Amanda fez, ela foi campeã da categoria dela, nocauteou a Chris Borg na categoria de cima e defendeu o cinturão nocauteando a Holly Holm com um chute alto, né? É quase que como se o Anderson Silva nocauteasse o John Jones e defendesse de repente contra o Gustafsson nocauteando o Gustafsson. Pois é, pois é, sim, sim. Imagina quão grande o Anderson Silva seria no Brasil, né? até a sua primeira derrota, né? Porque quando perde, tudo que fez, todo o legado cai por terra. Prova disso foi a luta dele contra o Eidmann, que ele passou de lenda, monstro, melhor de todos para um cara que estava brincando, palhaço, entendeu? Então, infelizmente, nós, brasileiros, temos um sério problema. A gente gosta de campeões, não gosta de gente que... Entendeu? Nós não, vocês, eu sou suéco. Passando rapidinho aqui para a luta principal, eu já deixei a minha resenha, falando sobre o que eu acho sobre o futuro do Marreta e do John Jones, analisei a luta, são os últimos vídeos do canal, é só acompanhar, mas eu quero saber aqui dos meus amigos. Primeiro, como vocês marcaram essa luta? Marreta e John Jones, quem ganhou? André e Tanuri, curto e grosso. Jones, 3x2. Jones também, 3x2, no detalhe. Mais controverso ou vocês acharam claro a vitória do Jones? Ah, eu achei que dá para discutir, dá para discutir, mas na minha concepção aqui eu dei a vitória para ele, não estou dizendo que foi um garfo, mas eu acho que assim, dá para... Eu acho que tem muito mais de torcida para o Marreta para você contestar essa vitória do John Jones do que, ah, você foi roubado, eu acho que não, foi uma luta que daria para qualquer um, mas nada de polêmica agora, o que eu não gostei... Seria o suficiente para fazer uma revanche? Isso que eu ia falar, o que eu não gostei foi da postura do Dan Oates na coletiva depois, porque ele meio que claramente meio que deu uma minimizada no Marreta e falando que viu tão claro que para ele não teria que ter uma revanche logo em breve, então assim, eu não vejo dessa forma, eu vi a vitória de um, porém eu adoraria ver uma revanche no futuro aí próximo. É, eu concordo, acho que foi 3x2, mas poderia ter ido para qualquer um, achei que o John Jones venceu por ter acertado um pouco mais o Marreta, apesar do Marreta ter posto golpes mais dolorosos no John Jones. Acredito que merece uma revanche sim, seria o passo perfeito e ideal para o Thiago, porém tem algumas coisas no meio do caminho, né Renato? Tem essa lesão do joelho dele, a gente precisa saber a gravidade dessa lesão no joelho, tem que ver como é que vai ser Daniel Cormier e Miltic, porque pode pintar uma luta do John Jones com o Cormier na categoria de cima, eu acho que seria o caminho perfeito para o Jones, porque não tem mais ninguém para lutar aqui, está muito cedo para o Reyes, nessa 93, então luta lá em cima, o Thiago recupera e quem sabe numa volta do Jones para a categoria, o Thiago esteja pronto, preparado para lutar contra o John Jones novamente, porque merece demais, porque cara, desculpa me alongar na minha resposta, mas é o seguinte, o cara lutou durante quase 25 minutos contra, para mim, o maior lutador de todos os tempos, essa discussão é difícil, a gente vai analisar melhor de todos os tempos quando todos encerrarem a carreira, mas enfim, para mim já é o melhor de todos os tempos, até que apareça outro melhor que ele, o cara mais temido do planeta, não tem ninguém mais temido que o John Jones, ele fez isso durante 25 minutos com o joelho fudido, desculpa o palavreado, com o joelho fudido, ele operou um dos joelhos, antes eu conversei com o Felipe Lima pouco antes de entrar no podcast, ele está voltando, desembarcando na Filadélfia para fazer, acompanhar uma atleta que vai lutar num evento local, está no PFL, então ele me falou que o Thiago, ele lesionou um joelho, meses atrás, operou esse joelho, estava em processo de recuperação, foi para a luta, não estava 100%, claro, e na luta ele machucou o outro joelho, tá, eles não sabem ainda a gravidade disso, parece ser alguma coisa ligamentar, mas ainda é preciso fazer exames para poder apurar a gravidade da lesão, então assim, lutou com o joelho recém-operado, ferrou o outro no início da luta contra o cara mais perigoso e ganhou a luta para um juiz e para muita gente ele ganhou aquela luta, então só isso já resume o que é ser o precursor paraquedista que ele é, inclusive um cara nas redes sociais falou, olha, você quer saber o que é um precursor paraquedista? É só olhar para esse cara aí, lutou 25 minutos com o melhor do mundo com uma perna só, então assim, só tem que ficar de pé e bater palmas para o monstro dele. E duas coisas, né André, foi lá, já vivenciou e viu que pelo menos é possível, pode não ter vencido, mas aquele se você pode, de repente numa próxima luta ele já chega um pouco mais acreditando ser possível, porque a gente às vezes se sabota, a gente bota na cabeça, nem que seja no subconsciente que o cara é um bicho papão, que de repente chega no finalzinho e você, ah, pô, já fiz o suficiente, no subconsciente, não no nível externo, então na próxima vez ele pode chegar até com mais confiança de que ele é o cara que pode bater o John Jones, a minha pergunta é a seguinte, com nível de... E pode, né, e pode, se tivesse com o joelho bom, se tivesse com o joelho bom, meu amigo, eu acho que essa luta teria sido para ele, eu acho que ele teria vencido. É, pode ser. Vamos ver como é que o John Jones vai adaptar o plano para a próxima, se ele vai entrar para tentar quedar a todo momento, também pode ter alguma variável nesse sentido, mas a pergunta é a seguinte, pelo nível de atuação do Marreta, você acha que ele está cimentado como número 2 dessa categoria e mesmo que a revanche não chegue agora, demore mais de repente mais uma ou duas rodadas, a tendência é que o Marreta siga vencendo? Acho, de fato, que ele fincou raízes nessa categoria, está na segunda posição, ele por mérito é o primeiro, eu acho, tá, porque o Daniel Cormier é o primeiro, mas eu acho que o Daniel Cormier não desce mais para 93, então o Thiago, para mim, está no topo da divisão, abaixo do John Jones, acho que numa próxima rodada ele possa pegar o Anthony Smith, concordo com você, no vídeo que você falou, acho que a luta ideal para ele, não vai se expor muito com um cara que gosta muito de botar para baixo, tudo, e acho que ele merece sim ou aguardar, se recuperar, aguardar para ver o que o futuro reserva para ele contra o John Jones, agora, qualquer um que subir no octógono com o Thiago Marreta, hoje em dia, depois daquele sábado, o cara vai entrar entrando com um cara diferente, o nego já vai entrar e olhar para o Thiago e falar, bicho, esse monstro aí bateu no John Jones, cacete, e agora? Esse é o curioso, que ele perdeu, mas ele ficou com uma aura muito maior e o John Jones de repente deu uma arriscada, o que você acha, Tanuri? Você acha que o John Jones de repente pode começar a entrar numa zona perigosa, já entrou numa zona perigosa, ou você acha, por exemplo, que ele foi vaidoso, soberbo, não quis tentar a queda, que seria de repente o melhor caminho para ele, que na próxima ele pode adaptar melhor, como foi na segunda luta com o Gustafsson, que ele o tratou de forma melhor, diferente. É, eu acho que a gente está vendo um pouco de transformação do John Jones sim, ele tem essa questão de se provar na área que o adversário é melhor, isso não é de hoje que a gente vê isso, contra os, acho que foi contra o próprio Quinton Jackson também meio que tentou ganhar em pé, sabendo da potência do Rampage, inclusive, acho que foi até legal ele falar isso, que para ele o Marreta bate muito mais pesado, foi o adversário que mais bateu pesado nele, então, enaltecendo o brasileiro, só que é aquilo, eu acho que tem muito disso, a galera já tende a não gostar do John Jones pelos besteiras que ele faz fora do octógrafo, então ele como pessoa já não é um cara querido, agora, lutando dessa forma, o pessoal também começa a não gostar dele no lado do lutador também, porque eu acho que apesar dessa grande batalha que o Marreta fez, eu acho que o John Jones lutou mal e já não é de hoje que ele vem lutando mal, contra o Anthony Smith, ele, cara, ele teve um adversário passivo, ele conseguiu fazer o básico do básico para vencer, era para ele ter vencido pela via rápida. E a luta com o Vince Sampro? Isso que eu ia falar, acho que foi a primeira de todas, contra o Vince Sampro foi, mas aí tem aquela questão do retorno dele, do Dopp, aquela questão toda, mas de lá para cá, contra o próprio Daniel Cormier também, antes de acertar o nocaute, estava uma luta meio que muito equilibrada, não era o John Jones naquele auge, então assim, já é um cara que está tendo uma certa dificuldade para mostrar que ele poderia, aquela superioridade toda. Ainda é um fora de série, é por isso que ele vence lutas assim, na dificuldade, mas segue vencendo, mas eu acho que já estamos vendo que o bicho não é tão intocável assim, não dá para vencê-lo. A Aure está meio que caindo, o Diego já está começando a não temer mais, e no futuro dos Meio Pesados, eu vejo pelo menos três caras muito jovens, não tem mais para ele latir, aquela galera toda, Glober Teixeira, o pessoal mais antigo, eu acho que são três caras ali que a gente tem, além do Marreta, óbvio, que são o próprio Dominique Reis, o Johnny Walker e o Alexander Rakitic. Os três são novos lutadores, com grande estatura, bem empolgados, vão para cima mesmo na trocação, então acho que esse é o segredo para você bater o John Jones, você não ter medo e você partir para cima, ser um pouco, digamos assim, alegria nas pernas contra ele. Óbvio que a maioria vai travar, você está lutando ali contra o maior de todos os tempos, mas um cara que consegue meio que separar isso, e separar a idolatria do adversário, acho que ele vai conseguir bem sim, o Marreta provou isso, um cara que a gente tem que enaltecer de fato, porque para mim foi o cara que pior saiu do Tuf, tanto brasileiro quanto das edições internacionais, ele ir para o UFC foi visto como uma surpresa, o UFC está dando uma chance para ele, e ele se tornar o cara que chegou mais perto de vencer o John Jones, foi o primeiro a levar o John Jones para uma decisão dividida, então assim, não é pouca coisa não, então ele está de parabéns, a gente tem que enaltecer sim, o cara foi um guerreiro, foi realmente, ele não saiu com a cinta, mas ele saiu como campeão, com certeza. É, eu só tenho um pouco o pé atrás de falar que agora é derrocada do John Jones, lembrando que o vídeo mais visto do canal do Sexto Round foi gravado há 5 anos e meio, quase 6 anos, e o título é Como Vencer John Jones, eu lembro que depois da primeira luta do Gustafsson, o Fernando Capelli, que é a faixa preta de karatê, jornalista, fazia textos maravilhosos, sobre análise técnica, escrevia também no Sexto Round, o título do vídeo é, é uma frase do filme O Predador, né, se sangra, podemos matá-lo, né, e a verdade é que até hoje ninguém matou o bicho, e o cara ainda tem 31 anos, ele se adapta bem também, né. É, e digo mais, Renato, pode ser que com essa luta do Marreta, ele volte para uma próxima, o contrário, de chave virada, né, falar assim, bom, agora eu vou ter que voltar a ser aquele cara mal e mudar o jogo, né, pode ter sido um divisor de águas, como foi um divisor de águas para a carreira e para a vida do Thiago, pode ser também que seja um divisor de águas nesse momento da carreira para o John Jones, para que ele volte numa próxima menos apático, mais estratégico, menos vaidoso, porque ele quis vencer, como bem disse o Tanuri, você também no vídeo anterior, quis vencer na valência principal do adversário, como ele fez algumas vezes, pode ser que numa próxima ele volte muito mais cauteloso, mais agressivo, botando para baixo, jogando cotovelo, como ele fez outras vezes. Eu só acho assim, o Tanuri que é fiscal de comportamento, eu só acho que do ponto de vista comportamental, não é muito, não joga muito a favor do Marreto, o fato dele e o John Jones terem ficado amiguinhos depois da luta, beleza, o Marreto é um cara humilde, pô, foi lá. Foi bonito, achei bonito demais. É bonito, eles se abraçam e tal, mas se ele tivesse tido uma postura de o antagonista do John Jones, o nêmesis do John Jones, o Joe Frazier do Mohamed Ali, do John Jones, eu acho que seria mais provável ele ter, é óbvio que não é a personalidade dele, ele não vai fazer uma coisa constrangedora, fingir que ele é uma outra pessoa, mas imaginando aqui, fantasiando, se ele tivesse tido uma postura de eu venci o John Jones, não sei o que, esse tipo de coisa, eu acho que a revanche seria uma coisa mais provável. É, concordo plenamente, pro povo brasileiro, a postura dele foi exemplar, e realmente foi, bato palmas de pé pro Thiago, perfeito, pro Dana, que é o cara que mexe com o dinheiro que gosta do dinheiro, não foi a postura ideal, ele gostaria que tivesse acontecido justamente isso, né, o Renato, o Marreto desse uma de McGregor ali e cuspido marimboando, com certeza na coletiva o Dana já ia estar casando uma revanche dos dois, né. É, imagina, se ele mete um Tio Sonny e já chega na coletiva com um cinturão, dizendo que ele é o verdadeiro campeão, uma coisa dessa assim, aí de repente, né, mas enfim, são... O Johnny Walker... É, mas ainda é ele, não é ele, né, Não é ele, não é ele. Mais midiático, né, o Johnny Walker, ele é mais personagem assim do que o Marreto, ele poderia, se fosse com o Johnny Walker, capaz que ele tivesse aproveitado melhor esse momento de fato. É, mas enfim, deu tudo certo, que vale, é que foi uma luta extremamente interessante. E é isso, pessoal, vamos embalar aqui o podcast do sexto round, meu querido Tanuri, temos recadinho essa semana? Ah, o recadinho, depois desse eventão, fica na torcida por uma outra organização que está ameaçando o UFC, né, que é o nosso querido Barry Knuckle, com seus nomes trepidantes, maravilhosos, experientes, e freaks ao mesmo tempo. Então, cada contratação já me acende aqui o alarme de que tem que concorrer, tem que ser uma rivalidade aí, você está vendo lá, tem o Lobo, você está vendo aí o... Nossa, Leonardo Garcia, Joe Riggs, o tiro no pé, então assim... Vale subir, Tanuri, vale subir a hashtag Fábio Maldonado no Bare Knuckle? Pô, Fábio Maldonado no Bare Knuckle, com certeza, então assim, não tem como, você esqueceu de... Olha, para quem gosta de uma boa free kiss, eu descobri um novo lá, porque depois daquele turf free caption lá, o Bare Knuckle, cara, ele só veio complementar, então olha, recomendo. Olha, você está zoando, mas o Arten Lobov contra o Paul Malinage vendeu 200 ou 300 mil pacotes PPV, rapaz. Não, ele não está zoando não, Renato, no WhatsApp, no grupo nosso, ele falou pra caramba nesse dia do Bare Knuckle, ele estava delirando, ele estava delirando de verdade, não é pilha não, ele é fã. Eu assisti, eu assisti dois minutos, falei, cara, não vou aguentar ver isso não, cara, os caras lutando de mão pelada ali, osso estalando, eu falei, tá maluco, meu estômago não atura isso não. Eles acabaram de anunciar a contratação do Alexander Emelianenko, o irmão bandido do Fedor, Maldonado também assinou, e o Boat. Tem o da Cotinha, o ex-ator pornô gay, pô. Só isso você vê o nível da organização. Que isso, Tano. E tem também, e o boato é de que vão fazer Alexander Emelianenko contra Anthony Johnson, rapaz, vai, alguém vai morrer, né? Nossa. Eu estou lá pra ver, Kimbo versus Veda 5002, mas essa é a edição, luta da morte, não tem essa. Vai ter gente morrendo ali, Renato, pode querer. Nego vai sair do ringue diretamente pra pedra do IML, como diria a Way Newser, né? E eu vou estar lá postando, postando, é fogo. Que absurdo. André, um grande abraço. Desculpa, tá, André, eu prometo que o Tanuri vai melhorar no futuro. Tá certo. Não, melhora não que assim tá bom, melhora não que assim tá bom. A gente ia fazer um podcast em chuto aqui, né? Estamos falando há mais de uma hora, caramba. Não dá. Legal. Pô, prazerzão, beijão aí pro Tanuri, pra galera que escuta aqui o sexto round. Pô, Renato, é sempre um prazer bater esse papo bacana com vocês, aprender um pouquinho com vocês aqui, trocar experiência. Um abraço a todo mundo aí, até a próxima. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, joinha, todo aquele leria do, e voltamos do podcast depois de um grande evento, quando tiver uma situação especial. Um abraço e até a próxima.